Olá pessoal rapaziada, Eric aqui, bora para mais um vídeo do canal do Mais Esportes, beleza? Já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Hoje a gente vai trazer aqui na íntegra a coletiva que o BRTT deu ontem após o Prêmio CBLOL. Lembrando que ontem, durante o Prêmio CBLOL, o jogador anunciou que vai dar uma pausa na carreira. Ele comentou um pouquinho durante o próprio discurso sobre os motivos e as razões que fizeram ele tomar essa decisão. Logo depois a imprensa pôde conversar com o BRTT, ele respondeu várias perguntas ali, então a gente vai trazer aqui na íntegra para vocês, beleza? Antes disso rapaziada, um recado bem rápido, esse vídeo aqui a gente estava trazendo em parceria com a MEDDLE. É um programa que você instala no seu PC e vai te facilitar muito para você conseguir clipar as suas jogadas. Fez uma jogada boa no LOL, no Valorant, não importa qual jogo seja, você consegue pegar um clipe dela através da MEDDLE de uma maneira muito simples e fácil, beleza? E consegue publicar nas suas redes sociais, mandar para os seus amigos e tudo mais. Tem um link aqui na descrição para você instalar o app. Então é isso aí rapaziada, se liga aí no que o BRTT falou durante a coletiva de imprensa com ele. BRTT, parabéns pela vitória, craque da galera. Primeira pergunta é do Vitor do Mais Esportes. Você mencionou que a pandemia tirou a graça da competição para você. Quando soube que o CBLOL seria presencial, isso te fez repensar ou sua decisão já estava tomada? A Bia do MGG na mesma linha, ela quer saber se esse retorno presencial para o ano que vem ajuda você a recuperar o brilho nos olhos. Ah, com certeza fez eu pensar um pouco, né? Mas eu acho que, como eu falei lá, chegou o momento realmente de eu pensar um pouco em mim e cuidar um pouco de mim até eu chegar assim e ver que tipo... Cara, eu recuperei o brilho no olhar que eu tinha de competir. Aquela emoção, aquela coisa que tipo... Cara, eu posso transmitir isso aqui para todo mundo que está assistindo, os meus fãs. Foi uma das coisas que fez eu me tornar quem eu sou hoje, me tornar grande como eu sou hoje. Então, com certeza, agora com o CBLOL voltando para o estúdio e até com o torcida... Caso eu... Caso não, né? Eu tenho intenção de ficar indo para o estúdio, acompanhar o time, etc. Para ver como está sendo as coisas e tal. Talvez a vontade de voltar volte até mais rápido, né? Então, vamos ver como vai ser. Um pouquinho na mesma linha ainda, o Roque do GE diz... O termo pausa causa um certo medo na torcida, já que muitas vezes ele significa aposentadoria definitiva. Você imagina o quanto tempo essa pausa pode durar? A minha intenção é que seja até o segundo split. Eu tenho essa gana ainda, eu tenho essa vontade ainda de representar o Brasil, de ir para o Mundial, de competir o Mundial. É um evento que eu acho sensacional. Eu que já competi lá, já participei, eu sei como é que é a magnitude. Então, eu ainda tenho essa vontade de participar do Mundial de novo. Então, vamos deixar passar esses primeiros meses aí. para poder falar melhor sobre data e tal. Mas os meus planos é que seja o segundo split. Max, da ESPN, pergunta... Qual atirador atual você considera o seu herdeiro no competitivo? Ah, eu acho que o Titã, cara. Eu acho que... É um jogador que já falou algumas vezes, já se espelhou bastante em mim e tal. Tanto em estilo de jogo e entre outras coisas. E ele consegue performar muito bem e mostrar isso dentro de jogo. Então, eu acho que o Titã, sim. A Bia, do MGG, pergunta... Muito se fala sobre possíveis jogadores que possam alcançar o que você alcançou. Mas, além de habilidades e títulos, você diria que qualquer herdeiro precisa cuidar da própria saúde mental antes de qualquer coisa? Ah, eu acho que isso aí é... Isso aí é preciso. Eu acho que não só no LOL, como qualquer carreira, qualquer profissão. Eu acho que o burnout e... Entre outros problemas, se você acaba deixando de lado e acaba ignorando... Pode acabar chegando, como eu falei, no fundo do poço. Então, o aconselhável é você não deixar chegar nesse lugar, né? Quando você vê que tem alguma coisa errada... Alguma coisa está mudando na sua rotina, na sua vida, você não está se sentindo igual... Talvez buscar alguma terapia, alguma coisa para ajudar, porque é muito importante. A última pergunta é do Tiago, do Alistar. Qual foi o seu maior aprendizado nesse split de 2021? Meu maior aprendizado... Cuide da sua saúde mental. Mas... Cara, eu acho que é isso. Eu acho que... É a lição que eu vou tirar aí desses dois últimos anos, né? Eu acho que muitos atletas até de muitas outras modalidades devem passar por isso. De, tipo... Esquecer da própria vida e... Focar absolutamente só no trabalho, no esforço, no resultado. E quando vai olhar para trás, quando vai olhar para si mesmo, quando você olha no espelho, está faltando alguma coisa, você não está se sentindo tão bem. O título pode ter vindo, mas você pode chegar num ponto da sua vida que... Isso vai te pegar, você vai sentir. Então, acho que é isso que eu tirei desses dois últimos anos. Estar sempre tomando cuidado para não chegar onde eu cheguei. Estou falando bem rápido, cara. Fiquei muito feliz de ter um cara do tamanho do BRTT falando sobre saúde mental. A maturidade que o BRTT teve no discurso dele, nessa coletiva de imprensa, foi fora de nível, assim. Foi simplesmente absurdo. Então, é muito massa a gente ver que o cara é um ídolo. É um ídolo do nosso cenário. É o maior vencedor de todos os tempos, né? O cara que venceu seis vezes o CBLOL. Simplesmente viciado em vencer o CBLOL, né? O BRTT não tem como falar outra coisa dele. Mas, assim, é muito legal ver esse cara falar com essa seriedade. E é muito bom. Eu fico muito feliz em saber que tem uma série de outros jogadores novos, jogadores que já estão no CBLOL, que tem esse cara para poder olhar para ele. E, cara, aprender com ele ali, né? Seja os erros, os acertos e tudo mais. Então, muito bom mesmo. E, simplesmente, cara, um discurso, assim, uma maturidade incrível do BRTT. E vamos ver agora, né? Tomara que ele volte, realmente, né? Porque um CBLOL sem o BRTT não é a mesma coisa, né? Ele citou ali que talvez vai voltar no segundo split. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Rapaziada, deixa o like aqui, se inscreva no canal. Lembrando, então, também, né? Que tem um link aqui da MEDDLE para você instalar no PC de vocês aí. Um grande abraço, valeu e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho